Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, já vou avisando, tá? É, piorei um pouquinho, postei lá no Instagram, pra quem me acompanha lá no Instagram, arroba o pai e peter, então tô bem lento hoje. Quitarei não demonstrar aqui, mas tô com um pouquinho de febre também. Mas enfim, morning call começando, vou fazer aqui a tomada de vídeos na manhã, talvez até o Perry hoje, mas enfim. É, e depois eu dou uma sumidinha aqui pra descansar durante o dia, tá bom? Então morning call começando, nem liguei a luz pra não incomodar muito a vista aqui, que a luz é bem forte. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, bom dia pra você. Nosso mini índice fechou positivo no mesmo valor do dólar, 0,18%, enquanto o nosso IBOV caiu 0,04%. A gente vai começar agora. Vamos lá então, eu justamente com essa matéria atrás, né? Sede 0,04%, fecha aos 112 mil pontos. CVC, Raizen e Cielo puxam quedas, tá? É, só que assim, falar que esses ativos pujaram as quedas do IBOV, não faz muito sentido, né? Mas enfim, já expliquei isso um milhão de vezes aqui também, só segue o fio, né? Hoje o IBOV operou em volatilidade, com perdas e ganhos ao longo do dia. No pregão desta segunda-feira, eles falam que as Blue Chips tiveram destaque nas pontas positiva e negativa. Vale, apesar da alta do Minério de Ferro, recuou 0,36%, e se me lembro bem, foi a única que recuou, né? E acho que é o Zin Minas, fechou no 0 a 0. Por outro lado, os ativos preferenciais ali, ordinários da Petrobras, Petri 4 e 3, respectivamente, avançaram 0,51% e 0,31%, respectivamente, enfim. Mesmo que eu falo do novo presidente. É isso que eu falo, né, galera? Depois da eleição do novo presidente, começaram a falar que derreteu o ativo, blá, blá, blá. Agora deu uma respirada, né? Meio que tá numa tendência de alto de curto prazo ali. Enfim, tá? Mercados globais realizando lucros nesta terça-feira. S&P 500 bate recorde no mês, hein? Olha lá, estão realizando lucros na terça, último pregão de janeiro, hein? Não esqueçam isso, tá? Se eu estiver bem vivo à tarde aí, a gente vai fazer um fechamento mensal. O S&P índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, acumula alta de 4,64% em janeiro. É o melhor desempenho desde 2019. Já o Nasdaq saltava 8,86% no período. Tava uma marcha mais forte desde junho do ano passado, né? E aí, S&P e Dow Jones caíam ali 0,3027, respectivamente, hoje, antes da abertura do mercado. Já o Nasdaq recuava 0,37%. Eles chamam isso de realização de lucros. Eles colocam que o Ibov em dólar e a WZ tava despencando 1,79%, que vai desenhando, talvez, um dia de queda pro nosso mercado, tá? Minério de ferro contraiu, ou seja, recuou 0,51. Brent caiu 1,18. Não será um absurdo enxergar um mini índice abrindo com gap de baixa no dia de hoje, tá? Olha lá, Ibovespa pode encarar pregão volátil nesta terça-feira, resumindo o que a gente acabou de ver, tá? Ou seja, talvez uma queda de índice alta de dólar pro dia de hoje, né? Mas claro que vai depender muito da própria intrapregão, né? Selic deve ser mantido no próximo COPOM, que é amanhã, inclusive, tá bom? Olha lá, a expectativa do consenso de mercado é justamente a manutenção dos 13,75%, tá? Por cento da taxa Selic. A decisão de manutenção ou alteração da Selic será divulgada na quarta-feira, depois do pregão, tá? Sob a decisão do COPOM, os especialistas do Itaú destacam que o comitê deve reforçar a sinalização de manutenção da postura vigilante da política monetária, que significa, em outras palavras, que eles estão esperando resultados melhores aí da inflação pra começar uma queda aqui da Selic, né? Um recuo. Se não, talvez eles até façam mais alta se o negócio piorar um pouquinho, tá? Bitcoin em queda, criptomoeda recua quase 4% no dia, momento de tensão desanalista, tá? Olha aí, galera, tipo de matéria é porcaria, né? Esse analista aqui, ele poderia se demitir. Por quê? Porque essa matéria da InfoMoney pinta um cenário mais realista, né? Bitcoin e Ethereum recuam pelo segundo dia com investidores à espera do FED. Sempre que tem FED lá nos Estados Unidos, nós vemos um recuo e uma cautela no mundo cripto. É normal isso, tá? E você vê essa matéria aqui da Money Times, não fala nada sobre isso, né? Enfim, caiu, subiu pra caramba, né? A gente vai falar um pouquinho de Bitcoin mais tarde lá na área de membros, tá? Mas não tem muito segredo, é FED mesmo, tá? Arezzo. Ações disparam, lideram altas na bolsa. Vamos ver qual que é o motivo que nem eu sei, né? De varejistas premium, com público de renda alta, dispararam na bolsa, né? A Arezzo subiu 6,6%. Natura chegou a disparar acima de 12%. Segundo o maior ganho, 5,4%. A Pets, não, a Natura voltou pra 5,4%, né? A Pets avançou 4,4%, sua matriz também teve uma boa alta, a Alpargata subiu e a Vivara subiu também, tá? A alta das ações da Natura ocorreu após a Bloomberg News divulgar que a empresa pode vender a sua fatia na Aesop, para a LVMH, maior grupo de luxo do mundo, ou para a L'Oreal, a gigante francesa de cuidados com a pele. De acordo com informações divulgadas na segunda, pode avaliar ali o negócio em 2 bi de dólares, hein? Alexandre Nishimura, economista e sócio da BraBS, diz que outros fatores podem explicar ali o melhor desempenho das ações da Arezzo. Primeiro, juros futuros operam embaixo, beneficiando as varejistas sensíveis a juros. Mas qual varejista que não é, né? E o grande varejo não performou tão bem assim, tá bom? Então, XP e Gold, me recomendo a Arezzo, colocam ali um preço-alvo de... Nem tem preço-alvo aqui, na verdade, né? Mas enfim, a gente vai dar uma olhada nesses ativos aí na área de membros daqui a pouco. Principalmente a Arezzo, tá? E soma três, que são dois ativos que a gente sempre compara com lojas Renner, mas nós nunca olhamos, né? A EZ enrolou um Block Trade ontem, ali recuando quase 5%. Figuraram as maiores quedas aí, recuando 4,97. O principal motivo foi o anúncio de que o acionista Luiz Dreyfus Commodities deve fazer Block Trade na próxima quarta, tá? Em relatório divulgado nesta segunda-feira, a XP Investimentos afirmou que o leilão deverá ser feito para a Edera, né? Faz parte do grupo e vender sua participação integral na Joint Venture entre a Shell e a Cozan. A gente vai dar uma olhadinha em raiz, mas é bom que fique avisado. E é uma queda, né, galera? É o que eu falo, sempre que cai algum ativo, a galera entra em choque aí, parece que vai explodir a bolsa, né? É, inclusive eu tinha deixado essa matéria aberta aqui para falar da Natura, mas já acabei falando. E para acabar o nosso Morning Call, muito cuidado, tá, galera? Americanas está dando bastante alta, né? Lógico, o ativo estava valendo 12, né? Tudo que estica, corrige. Mas lembrem-se que essa correção da Americanas está longe de estar ideal, tá? E muita gente está vendo a Americanas subindo e está achando que é uma boa entrada, né? Me perdão, eu estou bem zoado mesmo, tá? Mas olha, pede na justiça que empresas sejam impedidas de cortar luz e internet. As provedoras, tá? A Light e a Enel São Paulo não interrompam o fornecimento de energia elétrica. Em petição desta segunda-feira, a varejista pede que todas as prestadoras de serviços públicos e essenciais abstenham-se de interromper os serviços prestados ao grupo Americanas. No pedido de tutela de urgência, a varejista alegou a decorrência de cobranças de crédito sujeitos à recuperação judicial. Olha que loucura, né? O negócio está muito mal das pernas para a Americanas. E tem gente que ainda entra aqui nessa brincadeira, tá? E olha lá, a Americanas tem quatro meses e fica sem injeção de capital. Olha lá, já está em recuperação judicial, sofre com as incertezas sobre uma capitalização do trio de acionistas bilionários e com a batalha com os grandes bancos. Em meio a isso, a operação da companhia no longo prazo fica comprometida com o estoque reduzido. E eles falam aí que não deve ultrapassar quatro meses, o que poderia precipitar a falência da companhia. Afinal, se acaba o estoque, já era, né? Apesar das divergentes em relação ao prazo final, nomes do mercado e do varejo concordaram que sem a injeção de dinheiro para viabilizar compras à vista daqui três meses, uma demanda de fornecedores receiosos com ideia de calote, os centros de distribuição americanos não verão caminhões descarregar mercadoria. Por isso que eu falo, a galera que está pulando dentro da Mer 3, entrou na brincadeira, lucrou um pouquinho, pula fora, coloca lucro no bolso. Lógico que não é uma recomendação, você faz o que você quiser, mas depois que o ativo decretar falência, cortar negociações na bolsa, seu dinheiro vira pó. Então, toma bastante cuidado, tá? Não é brincadeira, beleza? Muito ativo bom e barato no nosso atual cenário de bolsa brasileira. A gente comprando muita Mer 3, tá bom? Daqui a pouco... Morning Call de Membros B3, depois temos análises gráficas e depois nós temos Morning Call Membros Cripto. Beleza? Tamo junto. Deixa o like, perdão pela minha lerdeza e lentidão aqui. Bom dia pra você, tamo junto. Bom dia pra você, tamo junto.